No último domingo, uma criança de 4 anos afogou numa piscina de um clube no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. O menino foi resgatado pelos bombeiros e levado para o Gol, mas não resistiu. Em outro caso, uma criança de 1 ano e 6 meses estava com os avós na mercearia da família. Saiu do local sem ninguém perceber, voltou para casa, pulou a grade de proteção e caiu na piscina. Em Rio Verde, região sudoeste do estado, um adolescente de 13 anos acabou morrendo após se afogar em um lago da cidade. Casos assim acontecem praticamente toda semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 179 afogamentos em Goiás, a maioria em lagos. Já em 2022, foram 105. Isso significa que em 2023, foram 74 ocorrências a mais que no ano anterior. Em 2024, de janeiro até agora, já foram registrados 32 casos de afogamentos. A sociedade, de maneira geral, tem que trabalhar muito com a prevenção. Saber que aquilo ali é uma situação de risco. Então, em lagos, rios, utilização sempre do colete de salva-vidas. O colete de salva-vidas vai fazer com que essa pessoa permaneça na superfície até chegar uma ajuda, um socorro. Quando forem utilizar embarcações, colocar o peso correto na embarcação, fazer a vistoria da embarcação, do motor. Ter a quantidade ideal de coletes para todos os ocupantes da embarcação e navegar com prudência. Muitas vezes, a mudança do tempo, ventania, chuva, vai fazer com que esses grandes lagos tenham ondas, marolas. E isso está causando muitos acidentes, porque a embarcação bebe água e acontece o naufrágio. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos no Brasil. E algumas dicas são importantes para evitar esse tipo de acidente. Quando se trata de criança em qualquer ambiente, principalmente próximo de água, você tem que ter 100% de supervisão de um adulto responsável. Esse 100% é realmente 100%, porque a criança, em questão de segundos, milésimos de segundo, ela se desprende ali, muito curiosa e pode adentrar num ambiente como esse. Além disso, as piscinas, elas precisam ser fechadas com gradil, com grade, com fechaduras que a criança não tem acesso, porque a criança é muito curiosa, ela observa como é que os adultos estão fazendo para abrir aquele local. Tem que ser uma situação preservada e que a criança não tem acesso. Então, grades, com fechaduras. Temos também a questão da sucção, os ralos de sucção na piscina. Então, a gente preconiza toda piscina ter, no mínimo, dois ralos de sucção, para diminuir a pressão de sucção dessas piscinas. Segundo a estatística dos bombeiros, os homens jovens são as principais vítimas de afogamentos em lagos e rios em Goiás. Em muitos casos, eles acabam ingerindo bebidas alcoólicas e criam coragem para entrar na água para nadar. E é aí que mora o perigo. E ao ver alguém se afogando, a orientação é não entrar na água para ajudar. Então, a pessoa que está de fora, em hipótese alguma, ela deve adentrar na água para oferecer esse socorro. Porque a pessoa em estado de afogamento, ela vai estar num pânico muito grande e vai causar o afogamento dos dois. Os dois vão se afogar. Então, a gente orienta sempre ter materiais flutuantes por perto. O próprio colete de salva-vidas, uma bolsa térmica, um estepe de carro que esteja cheio de ar. Você ofertar para essa pessoa e para ela manter a flutuabilidade dela. Você vai acalmar ela depois dessa flutuabilidade. E aí, assim, você retira ela da água. Uma corda que você tem ali para você jogar para essa pessoa, um bastão. Mas nunca se colocar em contato com essa pessoa, porque senão você vai se tornar mais uma vítima.